Deus me perdoe Pelo que penso, pelo que digo, pelo que faço No desespero, no amargor do meu fracasso Na sucessão de tanto amor Não encontrei novo amor para fazer Eu me esqueci do meu amor Por isto eu penso em confessar-lhe Que eu não vivo, que eu me injeto Que aquele afeto ainda perdura e tortura Por isto eu rogo ao Deus, Senhor Que me devolva o meu amor Porque não quero perder a fé na própria fé Na sucessão de tanto amor Não encontrei novo amor para fazer Eu me esqueci do meu amor Por isto eu penso em confessar-lhe Que eu não vivo, que eu me injeto Que aquele afeto ainda perdura e me tortura Por isto eu rogo ao Deus, Senhor Que me devolva o meu amor Porque não quero perder a fé na própria fé Eu me esqueci do meu amor